O que te impede de viveres a tua melhor vida? Falta de energia para fazeres as coisas que queres fazer? A qualidade do teu sono não está à altura? Tens oscilações de humor ou um novoeiro cerebral regular? Estás a debater-te com um excesso de peso que simplesmente não cede? Sentes-te esgotada e cheia de stress? Todos estes fatores têm uma coisa em comum. Estão ligados ao envelhecimento. E se pudesses fazer o relógio do teu envelhecimento andar para trás? Consegues imaginar-te a sentir-te tão mentalmente apta e energética como nos teus 20 anos? E que tal aumentar o teu tempo de vida com saúde? E poderás perguntar-te o que é exatamente um tempo de vida com saúde? Esta é uma ótima pergunta. Graças aos avanços da tecnologia médica, os seres humanos estão a viver mais tempo do que nunca. No entanto, será que estamos a viver estes anos mais longos sentindo-nos realmente bem no nosso corpo e na nossa mente? A verdade é que não. E tudo se resume à nossa saúde metabólica. A tua saúde metabólica é responsável por muitas funções importantes do teu corpo. E como não está a funcionar corretamente, tem uma série de problemas como excesso de peso, inflamação e problemas nas articulações, diminuição da energia, problemas de colesterol e de açúcar no sangue e no voeiro cerebral. Podes também ter problemas de sono e a tua pele pode começar a crescer mais rapidamente, podendo mesmo tornar-se mais irritável. A saúde metabólica está diretamente relacionada com a idade biológica, que é a idade do nosso corpo. E não tem nada a ver com o número de viagens que fizemos à volta do sol. Uma das formas de aumentarmos a nossa idade biológica é através do aumento dos níveis de açúcar no sangue. E sempre que os nossos níveis de glicose aumentam, envelhecemos. E o que acontece quando comemos? Os níveis aumentam. De acordo com um estudo recente que utiliza dados de países europeus, 80% dos europeus adultos não têm uma boa saúde metabólica. Isto significa que 8 em cada 10 europeus têm pelo menos um fator de risco de doença cardíaca, diabetes ou derrame cardiovascular. Esta é uma tendência preocupante que mostra que estamos no meio de uma crise de saúde. Mas será possível inverter esta tendência e manter a nossa vitalidade e saúde ao longo da vida? A resposta é sim! Podes perder esse peso extra, ver as rugas do teu arrozco a começar a diminuir, e viver toda a tua vida com mais vitalidade e boa saúde. Cientistas e estudos emergentes demonstraram que, com as ferramentas corretas e mudanças no estilo de vida, podemos abrandar o processo de envelhecimento e aumentar a nossa saúde e vitalidade em geral. Então, como é que o fazemos? Começa por estarmos atentos ao que colocamos no nosso corpo e encontrarmos formas de gerir o stress diário, dormir bem, mexer o corpo diariamente, ter relações saudáveis e utilizar suplementos eficazes. É aqui que entra o MetaPower. MetaPower é uma linha de saúde metabólica diferente de tudo o que já é visto. Começa com o óleo essencial MetaPower, que é uma mistura composta por canela, orte-la-pimenta, limão, toranja e gengibre, que pode ajudar a reduzir os apetites, prevenir a formação de células gordas e melhorar a saúde metabólica. O óleo está disponível em 3 opções de produtos diferentes. O óleo para colocar algumas gotas na água que bebes ao longo do dia, bolinhas para uma rápida explosão de óleo MetaPower na boca e cápsulas de gelatina mole, se preferires tomar o óleo MetaPower em forma de comprimento. Mas e os picos de açúcar no sangue? Sempre que os nossos níveis de glicose aumentam, envelhecemos. O que acontece quando comemos? Os nossos níveis de glicose aumentam. É aqui que entra o MetaPower Assist. Contém não só o óleo MetaPower, mas também mais canela, amora e berberina, que estabilizam os teus níveis de glicose. Toma uma vez por dia, com a tua refeição mais pesada, para diminuir os picos pós-refeição e ajudar a manter os teus níveis de açúcar no sangue equilibrados, para que possas ter uma energia sustentável ao longo do dia. Existem duas coisas que são cruciais para a função metabólica e ambas começam a diminuir após os 25 anos. É o cologênio e o NAD+. O cologênio proporciona elasticidade e firmeza à pele e ajuda os músculos magros e os desconjuntivos, que são os ligamentos das articulações, por exemplo. Estes são compostos por cologênio e permitem que as articulações se dobrem, flexionem e absorvam os choques. O NAD+, é crucial para o teu corpo. As tuas células não conseguem gerar a energia necessária para sobreviver e realizar as suas funções sem níveis suficientes de NAD+, no corpo. E foi demonstrado que a adição de suplementos com NMN aumenta os níveis de NAD+, e melhora a função celular, tornando os sistemas mais jovens. O problema com os suplementos de NMN no mercado é que são sintéticos. E o que as pessoas podem experimentar com estas formas sintéticas é exaustão e novoeiro cerebral, devido às elevadas quantidades necessárias da forma sintética. O sistema MetaPower combina o poder do cologênio marinho, do NMN natural e de 10 outros ingredientes para atingir o funcionamento ideal das células e a extinção da saúde. Substitui o cologênio vital e ajuda a produção natural de NAD+, no teu corpo, ajudando-o a retardar os sinais de envelhecimento de dentro para fora. O terceiro passo no sistema MetaPower é uma combinação poderosa de cologênio marinho, uma forma natural rara de NMN e 10 outros ingredientes-chave, que visam o funcionamento ideal das tuas células e ajudam-te a viver mais saudável por mais tempo. Este suplemento pode ajudar a substituir o cologênio essencial e ajudar a produção natural de NAD+, no teu corpo, o que ajuda a retardar o envelhecimento de dentro para fora. O resultado? Pode-se esperar um envelhecimento biológico mais lento, uma pele mais firme e mais elástica, uma função cognitiva melhorada, um espoho magro e tecido conectado e muito mais. MetaPower Advantage é um suplemento em pó que muda o esquema do jogo todo porque pode ser facilmente misturado com água para ativar os seus poderosos ingredientes. Mas não é um produto de cologênio qualquer, é muito mais do que isso. Com 12 ingredientes ativos que trabalham juntos em sinergia, não há nada que se possa comparar. Além disso, a Doutera obtém o seu cologênio de peixes marinhos de água fria de origem sustentável em locais como, por exemplo, a Itália. Isto significa que podes confiar na pureza dos ingredientes, ao contrário de muitos outros produtos de cologênio no mercado. A maioria dos produtos de cologênio contém apenas 15 a 35% de tributídeos, o que significa que o teu corpo não consegue digerir e absorver totalmente o cologênio, deixando-te sem os benefícios de que precisas. Mas o cologênio MetaPower Advantage tem mais de 70% de tributídeos pelo que podes ter a certeza que estás a obter a máxima absorção e benefícios. Não te deixe de se enganar por anúncios de marketing extravagantes e outros produtos de cologênio. Em vez de se preocupar com o marketing, a Doutera investe na obtenção dos melhores e mais poucos ingredientes e na utilização da mais recente investigação científica para fazer chegar estes ingredientes às tuas células com uma eficácia máxima. Deixem-me dizer porquê que o cologênio MetaPower Advantage é o melhor que podes encontrar. Em primeiro lugar, é 12 vezes mais bem absorvido do que outros produtos de cologênio existentes no mercado. E isso significa que é mais biodisponível, isto é, quando um suplemento é facilmente absorvido e utilizado pelo teu corpo. O número de gramas que lês no rótulo não é o que determina a quantidade de cologênio que as tuas células vão receber depois de o tomares. A biodisponibilidade é um fator importante. Em segundo lugar, a maioria dos produtos de cologênio contém apenas um ou dois tipos de cologênio que apenas tratam da beleza da pele, da elasticidade e das rugas. Mas o MetaPower Advantage contém nove tipos únicos de cologênio que visam funções específicas no teu corpo. Isso significa que obtens todos os benefícios de beleza além de poderes recuperar mais rapidamente dos exercícios físicos, sentires mais flexibilidade nas tuas articulações e teres mais clareza mental independentemente da tua idade. A maioria dos cologênios líquidos utilizam um processo de esterilização que elimina os ingredientes ativos benéficos como as vitaminas. Mas a MetaPower Advantage é-te disponibilizada em formato de pó. Basta misturá-lo com água imediatamente antes de beber para que o teu corpo possa absorver facilmente os nutrientes sem qualquer adição de açúcar ou adoçantes artificiais. E é isento de glifosato, OGM, glúten, conservantes, pesticidas, marisco, laticínios, frutos secos e soja. Estás pronta para te sentir no teu melhor? Estás pronta para ter mais energia, clareza mental e uma pele mais jovem? Portanto, estás pronta para o sistema MetaPower. E adivinha? Podes obter os 5 produtos MetaPower num único kit por apenas 166,53€ sem IVAN. Isso é o grande negócio, considerando que apenas a MetaPower sozinha custaria mais de 300€ se tu comprasse todos os ingredientes separadamente. Além disso, com o kit também receberás juntamente com todo o sistema MetaPower a isenção da taxa de adesão de 24,25€ e 1 ano de membro gratuito da Doterra. Isto significa que podes voltar a encomendar a preços grossistas sempre que quiseres, sem necessidade de encomendas mínimas ou mensais. Entre em contacto com a pessoa que te enviou este vídeo e prepara-te para uma nova e revitalizada pessoa. Não esperes mais! Dá já o próximo passo para revertir o envelhecimento de dentro para fora e comece a sentir-te mais jovem no teu único corpo e na tua única vida.